eu acho que é isso mesmo pessoal quanto mais ele mata mais ele quer continuar matando a baba dele também ó o suído para matar e aqui que a gente faz aqui pessoal de perto aqui ó de novo ativar esse mais uma vez pronto agora que tem esqueminha que eu falei pra vocês faz o que vai nascer um androide o que deixa ele sair ele vai ficar de costas você vê que o bastão de choque dá uma nele e regaça ele depois ó bate nele até não poder mais ele tá com funcionando viu batei a gente usa isso aqui aperta esse aperta esse e aperta esse pronto consegui e agora abriu a porta lá a gente toma cuidado que o alien vai estar mais possuído que nunca pode matar tá a gente tem que fugir daqui pessoal aqui é a parte mais difícil para fugir e aí a papa dele também você quer na baba dele já era de chá e te devora vai indo com maior cuidado aqui pessoal aqui é desesperador essa parte que é tensa demais vocês não viram quando chegar no linha dele tem que sair aqui na surdinha vamos indo a baba dele de novo passou ali já era tá pessoal chá garra e te devora quase passando então mais um pouquinho pra frente lembra mais pra cá tomo cuidado com a baba dele em quase passando falta muito pouco aqui ó, saí daqui vocês ouviram o barulho dele? ele vindo foge pra cá e aqui pessoal, nessa parte você tem que ser muito rápido é por causa do alien que vai aparecer vocês vão ver explodiu uma bomba, certo? aí pessoal, a gente tem que correr o mais rápido possível senão a gente morre rapidinho vamos subir aqui ó apertando o A pronto subiu aqui continuou subindo apertando o A opa, quase morri né? e o problema é que aqui não tem save no spot se você correr tem que fazer tudo de novo passa aí não esquece que a lanterna gasta a bateria você tem que economizar a gente desce aqui prontinho, desci se a gente desce aqui a gente vira continua indo pra cá e a gente cai aqui quando eu caí ele aqui pessoal a gente faz o que? a gente aperta aqui o elevador espera o elevador chegar tá abrindo o jogo agora que abre isso a gente faz o que pessoal? a gente sai aqui entra aqui ó tem que encontrar um elevador alternativo tá vai seguindo reto aqui pega munição que não adianta muita coisa mas vai caminhando vira pra cá vira pra cá e cai aqui tá? opa tem um negócio desce aqui quando a gente desce aqui o que a gente faz pessoal? pega a bateria encontrar um cilindro de compreensão salva isso aqui